e é isso mesmo que vocês estão vendo série nova no canal lá vamos nós e me mostra aparecendo cadê meu mouse Oi ó meu mouse bom o que que será que é um abertura me lembra alguma outra que a gente viu essa semana mesmo né que jogo é esse é Mario Luigi Mario Luigi é Mario Luigi vai tomando bem-vindos a mais um vídeo de não porra essa abertura toda aí é que a animação foda ali do Didi mas enfim E aí tem pessoas aqui que fala o rato e bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez a gente vai jogar Kirby Return to Dream Land Ué mas você já trouxe vídeo de Return to Dream Land é eu já trouxe só que só que foi o deluxe né a demo eu pensei poxa quando eu descobri que esse jogo era de Wii porque quando eu entendi Return to Dream Land eu pensei que era Dream Land do Game Boy entendeu tipo o Dream Land Dream Land 3 mas não é é um jogo do Wii é recente eu pensei ah cara igual eu fui dar uma olhada do jogo um pouco é igual é a mesma coisa é só mais bonito então porra antes primeiro que eu não vou pagar 300 pila naquele jogo e a única coisa que eu poderia dizer é tá porque eu tô jogando o Dream Land normal ao invés de jogar o deluxe em emulador boa pergunta eu acho que é só para não travar mesmo porque o emulador de Switch é lagado para caramba então eu vou jogar o original mesmo eu na verdade sempre prefiro jogar o original e ó tá conseguindo ouvir o analógico não funciona e meu controle tem cheiro de massinha podre eu já contei isso né meu controle de Xbox tem cheiro de massinha estragada é bem estranho porque não existe massinha no meu quarto então é esquisito isso de verdade então só vou poder jogar na setinha não tem como jogar no analógico porque esse jogo ele considera como um controle de lado do i né afinal esse jogo do curb é de lado né de lado não é um jogo do i acabei de tomar banho mano também um banho quentinho eu tô mó chapado sabe chapadão depois tomar banho quente então é por isso que eu tô grogizão nossa até o cabelo tá tá coçando dentro da orelha que tá molhado como se fosse ser desculpa enfim é um jogo do i e eu tô jogando pelo emulador já que o meu e infelizmente dá até vontade chorar de pensar nisso mas eu tive que vender por condições monetárias eu não tinha mais como manter ele e eu tive que vender e isso lá na época então eu tô jogando pelo emulador mesmo no controle do Xbox para simular aquele controle de lado que só tem setinha ou seja eu tentei fazer emulação para pegar o analógico no nunchuck que aquele acessório mas não ele não aceita nunchuck nesse jogo tem que ser na setinha então não é fazer o que né eu acho que fora isso eu vou botar com uma tela preta o que me assusta isso é sus é engraçado jogar um jogo do no pc da nintendo porque eu tenho aquele aquela aba para controle do suíte né só que aí eu fico caramba é suíte é pc pc ou é suíte enfim vou ligar que o cronômetro e eu vou maratonar essa série essa próxima semana vai ser um vídeo todo dia até chegar acho que dia 27 aí dia 27 vai ser dois por dia até zerar o jogo é curto é sete horas só de gameplay é só sete a horinha zinha eu ia fazer splatoon depois de escribonauts mas eu pensei em é é eu já dei o spoiler né o escribonauts já terminei a série então eu tô indo aqui pro curpi ao invés de splatoon porque eu fiz um vídeo de splatoon hoje foi chato e foi chatinho ué teatro agora tá disponível mas nem joguei o jogo eu vou deletar o save e o caramba quanta confirmação para deletar save vai ter que ter mesmo eu tô bem animado para jogar esse jogo cara porque eu acabei de zerar também hoje o primeiro curvy dreamland do game boy lá no suíte então agora eu tô curioso cara a gente já jogou esse início do deluxe na demo então a gente vai jogar versão eu ia dizer mais feia se bem que esse jogo é lido de qualquer jeito só tá numa resolução abaixo o que não muda em nada né o meu vídeo sempre cai para o youtube em 720p então tanto faz tá comendo bolo aí filha da puta me dá o teu bolo aí filha da puta cara esse cara e cara que eu tô comendo bolo queria ter comido bolo mas eu não gosto de bolo eu sou alérgico cara ele me dá o teu bolo alguém falou bolo cacete do céu é uma coisa da parte que o curb se importa com a queda do bolo enquanto tem um buraco negro na tela não é engraçado gente quem quiser assistir depois desse vídeo e pro vídeo do curvy deluxe eu até recomendo dar uma olhada pra ver a evolução do jogo porque não tem evolução nenhuma é o mesmo jogo juro é igual é a mesma coisa então cara necessário jogar o jogo no suíte é só jogar no emulador do pc já tá de boa também porque 300 pila num jogo antigo né tem que ficar ligado nisso eu joguei um pouco lá uns 30 40 minutos do jogo joguei bastante e porra me diverti pra caramba o jogo é bem legal é curvy né qualquer curvy é incrível quer dizer qualquer curvy assim origina original é os principais que tem uns curvy aí que é muito diferentão que eu não acho bacana aqueles canva curse ou o rainbow curse aí é bacana é legal a idéia até que era um dia jogar aquele do iu o curb do iu só que eu nem sei se dá pra jogar por emulador porém ou era sonic que tinha uns spin-offs estranhos eu não sei os spin-offs do curb eu já não ligo muito tem aquele clash não sei o que do clash royale eu acho do de graça do switch que também é bem 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 a boca vamos ver então resolver essas paradas aí aí ó isso aí é o clube anal que eu enfio na mãe na tua mãe ah eu não tenho mãe a gente também não tem que lindo é só tomar banho que eu fico mais bem humorada né o último vídeo que eu fiz foi de splatoon e o outro também foi de mario kart super circuito e nossa só tava xingando que eu tava de mau humorzão aí eu tava falando ah eu vou comer o cu de você aí agora eu tô aqui né tá pra ficar puto daqui a pouco bem que o curb é tão fofo que não tem como ficar irritado como o jogo tá em full screen eu espero que a gravação esteja certa né porque vocês lembram o que aconteceu no the last campfire foi aquela putaria da tela parar de funcionar mas o jogo tá rodando bem assim no do fim no caso no caso quer dizer o emulador não no console original o jogo tá rodando bem aí o analógico não funciona cara eu vou ter que me acostumar com isso o jogo é 2d também cara então tem que ser assim mesmo acho que eu vou me acostumar rápido aí ó o e de lado nossa que saudade desse controle com essa borracha posso contar uma coisa engraçada eu o único acondicionado que tem em casa é na sala né e ele tem um controlezinha para ligar né e eu lembro na época quando eu tinha um e na época e eu peguei essa borracha para proteger o controle e tá 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 lá até até hoje eu não tenho mais ruim mas a borracha para proteger o controle eu tenho para usar o controle do do acondicionado e gambiarra é foda for players anytime da hora a qualquer momento da hora o jogo bonito mano foda-se o deluxe puta que pariu tá o x tudo bem não é esses controles do jogo mas aqui tá x do xbox defende y não faz nada os bostões de cima também não fazem nada porque eu acho que não tem nada configurado que o rb e lb é para vibração de suga seu pau a pula e voa graças a deus não é igual primeiro dreamland que setinha para cima te leva te voa igual isso aqui de planar o do dreamland era uma setinha para cima ao invés de pular agachar e tudo mais e esse jogo deve ter aqueles bagulho de absorver né aí você fala pô todo o curb tem isso é realmente tem cara eu roubei o roubei o patrão e aí é verdade duas setinhas suga efeito sonoro legal também cara esse jogo tá rodando muito bem eu tô eu tô surpresa cara porque geralmente quando eu jogo em um lado tudo tudo larga olha o áudio larga que a primeira vez que eu tô jogando o jogo ele tem que compilar direitinho aliás eu tinha que atualizar o do fim já tô muito tempo com esse essa versão deve ter uma versão melhor já se bem que eu acho que eu acho que o do fim foi descontinuado e tomara que todos os jogos do da nintendo aqui do do suite não do i funcione direitinho é porque eu lembro no 3ds os jogos do 3ds laga muito e os do suíte né o emulador do simulador do pica-grossa lá o do wi-u roda também bem para caramba é mas o jogo é incrível cara eu acho que eu vou realmente detonar esse jogo e até que é bom esse jogo ser curto porque tem um milhão de 8 puta que pariu como é que solta mesmo o poder pera e e caramba calma e como é que eu eita não pegou e cacete a ta e select e esse aqui eu não tinha eu não tinha configurado o botão ó vocês conseguirem escutar é bem mínimo o barulho mas tem um barulho lagando sim e essa é muito da hora esse jogo meu deus do céu e é engraçado nesse dentar tipo caraca e o retorn to dream o retorn to dreamland não o esse é o retorn to dreamland cacete do você tudo mas vocês devem estar se perguntando aí eu vou jogar porra do bagulho vamos ver se pega jogando na grossura não não pega a energia esferas de energia elas cataried não sei o que que é isso elas energizam deve ser a ilha tente achar todas elas escondidas o barulhinho eu acho que isso não é barulho de chiclete mas então aí vocês não tá pensando e o forgotten land cara pô jogo bem mais recente eu acho que você deveria tá terminando o fogo tem um link que já tá há um ano né descontinuada a série ela tá pausada já há mó tempão aí realmente select no jogo volta 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 eu pensei que o jogo ia deixar em eu acho que ele tá dizendo para chacoalhar aaaah o controle funciona diferente tá os comandos funcionam diferente nesse jogo tá no tá aí um ponto um ponto quase que positivo para o deluxe se é que eu posso dizer isso no deluxe você só aperta e segura que vai aqui tá aqui tem que segurar quer dizer segura tem que fazer vibração e como eu não tenho né controle de vibração quer ver ó eu uso um botão específico ó para fingir que tá vibrando ui não é vibrando chacoalhando é um botão específico para chacoalhar mas dá para jogar direitinho assim fica até melhor do que ficar chacoalhando controle aliás falando sobre emulador de ui já que já faz anos que eu não trago nada do dolfin quer dizer jogos do ui é igual é a mesma coisa que o deluxe é a mesma coisa ok e filha da mãe acho que o scrub antigo era bem mais difícil né esse aqui é mal tranquilo corre 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 cara uma faca de onde veio essa faca sei lá para que serve essas estrelas mas eu quero e aí meus filha da mãe toma cara eu não consigo falar eu tô muito entretido mas a espada fica mudando comida dane-se cara acho que devia ter inimigos novos no caib sinceramente aí trocando de arma é bem legal porque poxa teve fogo tem lente pô bacana e eu nossa ignorei um monte de coisa o fogo tem lente é legal para caramba só que ele é 3d só ele não tem inimigos novos pelo que eu me lembro aqui eu tenho que chacoalhar né no caso eu só apertei um botão eu tô apertando dois botão o que o lb e o b eu sou sedentário nossa jogar esse jogo aqui é pelo emulador é bem mais legal do que jogar no switch sério pensei que ia ser pior ia travar não sei o que mas esse conteúdo até melhor tá funcionando bem melhor é pra todo mundo pra caralho aí ó será que em algum momento eu vou morrer nesse jogo fogo ou espada espada mas então ai deixa eu calçar o olho é o fogo tem lente uma hora ou outra eu vou trazer gente é certeza absoluta talvez até depois desse jogo não quer dizer depois de zerar o splat não depois do mario 64 que eu vou trazer cedo o tarde eu vou trazer e cacete e carai calma acho que o fogo teria sido mais útil hein não na verdade eu tô acertando ô e essa parte eu lembro que eu chupei bola eita que que é isso mano cara tu não fez isso no primeiro jogo não esse é muito esse cara é muito chupador de rola ai cê da puta que isso eu defendi eu defendi o ataque eu gostei que bom que falta um peido só posso sugar isso é se eu não tivesse guardado na bunda ó foi da forma mais ridícula que eu derrotei ele vai ser vai ser foda jogar isso hein vai ser foda fazer sério com comida eu adoro que esse nem é o final da fase quer dizer sempre é né só falta um pouquinho dá para ignorar esse bagulho né é só um colecionar agora é o final da fase que me lembra aliás bastante o louco lembra bastante o reime esse finalzinho ah lá vem o cara eu não tô conseguindo nem falar o que eu quero falar porque eu tô tão interessado acho que eu fui meio ruim hein aí se esticou bastante um foi ô beleza nossa bateu com força hein cara seria legal hein fazer 100% desse jogo mas eu não tenho mais paciência de fazer complexionismo eu só jogo o jogo mesmo e dane-se quando eu fiz vídeo do deluxe foi 3 fases ou 4 que eu fiz eu lembro que eu parei na parte que liberou a o boss mas enfim eu vou sim trazer o forgotten land eu até é uma das mais que eu mais quero trazer no canal porque parece é a que eu tô demorando mais mas é a que eu mais quero voltar e só não tô trazendo ainda porque tem muito jogo que eu tô muito mais afim de jogar por enquanto né mesmo sendo mesmo Kirby sendo um jogo que eu gosto muito quer dizer eu comecei a jogar pelo forgotten land e eu adorei só que como as vezes larga aquele jogo também as vezes ele dá umas travada deu eu tô esperando o emulador e dá umas é umas atualizadas melhor e na verdade o que eu ia contar era sobre outros jogos do Wii né porque faz muito tempo que eu não trago e aí vocês devem estar até se perguntando poxa por que você não tá trazendo mais do Wii por exemplo Mario Galaxy 2 você terminou o 1 e não vai jogar o 2 então não sei se vocês assistiram a série do Mario Galaxy 1 mas eu não terminei terminei ainda falta muito planeta lá muita galáxia né no caso do jogo para eu finalizar então ainda vai ter segunda temporada de Mario Galaxy 2 antes do do Mario Galaxy 1 segunda temporada do Mario Galaxy 1 que que é isso? ué mas tá uma pimenta cara isso aqui não tava lá na outra fase do Deluxe caramba o Deluxe a impressão minha o Deluxe tirou fase não eu devo estar louco imagina o Deluxe ser 300 reais ser mais caro do que esse jogo na época que lançou e ainda ter retirado fase ó nossa dá pra atacar vários cara se tiver um Fogota Land 2 com inimigos novos e poderes novos aí o jogo vai ser o melhor game de todos mas eu não acho que o Fogota Land não sei se é o melhor de todos acho que aquele tal do Planet Robobot deve ser o melhor que aliás eu vou demorar pra trazer porque como é o melhor de todos né cara eu quero ainda jogar os não tão bons assim antes não tô dizendo que isso aqui é ruim mas porra do jeito que falam que o Planet Robobot é eu tô curioso cara tô adorando fazer esse vídeo adoro quando eu consigo conversar de boa não fico quieto né que porra é essa não caramba eu quase fiz besteira é um bagulho roubado cara eu gosto desse jogo também eu gosto desse jogo também porque ele é muito pra eu bater um papo com vocês dá pra relaxar aqui numa boa e é divertido cara é satisfatório enfim eu não tô trazendo o Mario Galaxy em nenhum outro jogo do Wii porque e filha da porque eu tô tentando e cacete calma e destruir o treco tudo bem tá tudo bem eu queria tanto esse poderzinho da vassoura filha da mãe filha da mãe calma eu juro que tem o poder da vassoura eu juro só se adicionaram depois mas então eita meu cu quanto tempo de vídeo ai meu jeito falta 12 mas enfim eu não tô trazendo por causa que eu tô pra ah caramba essa isso aqui é bem melhor do que no Fogata Land hein no Fogata Land ele fica rodando girando ele é uma bola ai é esse ataque é bem melhor Deus me livre do Fogata Land mas filha da mãe eu não tô trazendo porque eu tô como eu tenho já o conteúdo do Switch e ele é muito parecido com o do Wii eu tô querendo pegar um bluetooth não um adaptador bluetooth pra conseguir jogar Mario Galaxy talvez outros jogos que tenham motion sabe motion coisa de movimento tipo esse bagulho de vibração que eu tô falando pra vocês disso aqui ó nossa eu caramba eu ia fazer um exemplo e deu pra explicar pra vocês ó isso aqui que eu tô fazendo seria a vibra chacoalhar o controle isso aqui é segurar e isso aqui é chacoalhar então imagina trazer trazer com realmente um bagulho eu eu é que isso aí não vai mudar em nada pra vocês vai mudar pra mim vai deixar mais divertido pra mim olha que sacanagem não sei pra que sair essas estrelinhas mas estamos pegando então eu tô esperando conseguir pegar esse adaptadorzinho pra poder jogar Mario Galaxy do jeito certo que é o jeito de chacoalhar o controle e com o controle dividido o do esquerdo considerando o do Chuck e o direito como um controle normal do Wii Remote desculpa ter batido no no microfone coçando a barba e cara eu até que me acostumei fácil hein com o a setinha eu nem tô usando analógico é que como o jogo é 2D eu geralmente jogo o jogo 2D na setinha ao invés de jogar na com o pito pra fora e cacete e e fazer o bagulho de vibração e e meu poder meu poder eu matei ele calma calma cara imagina se ele volta ah era uma mini boss ok e aqui e e qual é cara qual é pode caô caramba o jogo hambúrguer mcdonalds é mcdonalds pô cara zoaram ali porque eu não posso pegar tinha que ser outro poder mas já acabou a fase eu juro que essa fase eu não joguei porra é que estranha é a segunda fase que eu não jogo não tinha no deluxe porra ah é pra tá estrela é pra vida ok isso é importante agora vai liberar o boss ou ou era por causa que o demo ela pega as fases aleatórias porque por exemplo nessa altura do campeonato o deluxe já tava liberando o boss e pelo jeito não existe minigame nesse jogo né igual o deluxe o deluxe tem aqueles minigamezinho se bem que eu não vou jogar minigame nesse jogo tá não vou jogar eu só quero jogar campanha mesmo deixa eu ver se isso aqui dá poder ui cara que incrível se bem que é parecido com aquele outro ataque do spin deixa eu ver uma coisa tá a vibração não faz nada só só um choquinho será que tem segredinhos assim então por isso que eu tô demorando tanto cara tem os do King Kong também que eu quero jogar eu vou jogar o freeze primeiro né do Wii U e tudo mais porque eu tô com essa boiolice de querer jogar no control certo porque sério cara foi muito ruim jogar Mario Galaxy no controle do Xbox porque o jogo tem aquele bagulho de mira lembra que tinha o bagulho de inclinação é o mesmo poder esse é o mesmo poder tinha o bagulho de ficar inclinando de ficar apoiando lá o controle era muito ruim eu tinha que ficar desconfigurando e controlando depois mudando os controles era muito chato então eu quero jogar o jogo direito sem contar que tem outros jogos estilo Mario Galaxy que tem os controles de movimento de motion que eu tô que eu tô esperando né quem sabe talvez lá para março abril eu consiga se eu conseguir eu vou ficar muito feliz eu vou ficar muito feliz a única coisa que me deixa triste com receio de pegar esse bagulho do bluetooth cara é que eu só vou usar para uns três jogos não tô brincando pagar um bagulho só para jogar em três jogos é zoado por isso que eu tô tipo caramba quero mas será que vale tanto a pena assim é que no é caro i86 , colocou ou um aos de vida e caramba quer que eu jogue fora tá bom então Ihhh ah que bom que ele juntar vários ou o que bom que ele não morre por pressão pressão no caso esmagado né Morreu por pressão Sente a pressão, neném Foi bem no tempo que eu peguei o fogo A animação do Kirby Sente a pressão, neném Vai ser o título do vídeo Porra, calma Como é que eu fiz isso? Calma Ah Pô, esse ataque é mó foda Pulando ele ataca diferente Se eu sair correndo Olha que jogo ruim Não posso atacar ali Jogo merda, a gente jogou uma bosta Eu ataquei pensando que não ia acontecer nada Filha da mãe Filha da mãe Aquilo era a chave? Deixa eu ver se era Porque se eu fosse eu vou ficar Noggers Não, caramba, só era uma estrela Vai estar reiniciando Igual o Super Nintendo O Wii acha que é Super Nintendo agora Ô Maga Vai cair Aquela chave ali tá Aquela chave eu acho que vai pro brecho Cara, eu vou, tá meu amigo? Eu vou, eu sei voar Cara, esse jogo é ridículo Porque não importa Não importa a plataforma Eu simplesmente voo pra sempre Não, no Kirby Forgotten Land é massa Eita, porra Aí agora realmente é a plataforma É legal essa parada do Forgotten Land Que tem limite O pulo O pulo não O voo, né Ele não voa mais Ele plana Porque também, pô No 3D Ia ser mó chato Ficar voando assim Daria pra pular a fase inteira Então legal que eles configuraram assim Porque aqui, ó Eu posso ficar voando Voando, voando Ou tem limite Ó Eu lembro no Forgotten Land É dois peidos pra cair É esse botão que eu Pera aí Pô, eu queria sair deslizando aqui O jogo não deu Cacete, calma, cara Ué Tá bom, então Vou deixar ele ali Tchau Adoro isso O jogo tira toda a gra... Quase fui de comics O jogo às vezes mata Toda a dificuldade que existe Essa... Essa música não combina com o lugar O que aconteceu com a trilha sonora Foda do primeiro Dream Land, hein, cara Não era tão foda Ih, cacete Calma Ih, caramba Cara, eu vou fazer speedrun aqui Vou atacando fogo no... Ih, cara Calma, calma Calma aí, jogo Não aconteceu nada Eu ia falar mais alguma coisa também Cara, não vai ter boss fight essa? Beleza Peguei tudo Lembro que tinha algum Kirby Que as pessoas não gostavam muito Porque ele era complexionista demais, né Tipo, era só pegar item Não tinha graça Tá, agora vamos pra putaria Oh my god Eita, eu sou foda demais Ó Mandou um Michael Jax Um Michael Cox Kirby é, né Sente a pressão, neném Sente a pressão desse Kirby Porra Deixa eu ver que horas são Falta dois minutos Eu só vou fazer mais essa fase, então Queria pesquisar depois Quantas Quantos mundos tem, né O jogo Ei Nossa, sacana Nossa, cara Mas Donkey Kong Country Vai ser Pica de jogar, hein Nem te compro Eu nem precisava ter atacado ele Realmente eu tô com medo dessas pedras Será que dá? Ah Tem umas animações bem descaradas Não vou falar nada sobre Ei De uma beijada É, eu tô jogando um jogo de bebê também Um jogo de criança, mas No fundo eu sou um doce também, né Meus parça Mas é podre, mas não cheira Nossa Nossa senhora Ih, cacete Eu acho que tinha coisa lá Ei, que isso, cara Eu passo por uma porta E ela Vai pra Ela desaparece Gente, só deixa eu dar uma Verificada aqui Meu da mãe Vem, 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 vem Vem Esse jogo É Muito bom Doce O jogo tá rodando bem, cara Eu nem consigo sentir que eu tô num emulador Quer dizer O jogo era muito bom pra época, né Muito bom mesmo Cara, eu não tenho nada contra com jogos que tão fora da data, assim Ah, tipo Ah, eu reclamei bastante do Forgottenland Por ele ser Porra Só terem feito um jogo 3D do Kirby agora Só que Meu problema não é esse Meu problema é o preço do jogo Pra o que ele oferece Splatoon 2 Kirby Forgottenland Esse tipo de jogo, cara Não é De agora O jogo lançou há milhões de anos atrás Mentira Não é tanto assim Mas Não vale 3D então E é isso que me deixa puto Não é Pra esse preço E eles querem cobrar aquele preço Dizendo não Não Porque o jogo é de muita qualidade É O jogo é bacana Mas também Os caras não Os caras não reinventaram a roda Pra cobrar 3D Ih, calma Calma, celular Que isso Dá pra gente fazer umas 3 faces por dia, né Mesmo assim Eu vou ligar o cronômetro Pra Ter uma noção das coisas Que é pra fazer Assim Porque vai que eu faço uma fase Ué Ah, tá Tá acabando Tem tempo Mas Imagina Se eu faço uma Duas fases E eu travo em alguma Então é bom ligar o cronômetro Pra não esquecer E levar 3 horas de vídeo Então tá certo, né Opa Tem coisa ali, hein Eu não consigo voar Ih, ih Ih Caramba Chora mais Esse é o segundo ou o terceiro? Boa, não perdi nada Quem dera zerar 100% esse jogo É emulador também, né Cara Eu vou desinstalar esse jogo Nunca mais vou jogar Então nem tem pra quê Né Nem tem pra quê Ficar fazendo 100% Só por glória própria Na verdade Qualquer jogo no 100% É pra glória própria Ah, nossa Essa era a segunda fase Do jogo Do Deluxe É, cara Você acha que vai me derrotar? Você acha mesmo? Essa fase me deixa triste Olha Isso me deixa muito triste Caramba Que Nossa, no Deluxe Era bem mais depressivo Porque Ficava um pedaço Da Thora É, ainda tá Só que no Deluxe Era bem mais triste Tinha muito mais detalhe Já errou, hein Sinceramente Eu gosto mais Assim, cara No No Deluxe Ele fica Os bichos ficam batendo na tela É mó chato Toda hora eles batem No vidro Sabe? Batendo como se fosse A tela ser de vidro É, a tela é de vidro Achava bem Enchi o saco Era toda hora A mesma animação Aqui também é Só que Não é tão chato Achei bem melhor Essa versão Do que a versão de 300 Hein, cara Vai entender Nossa Nossa Ah Tá Tá, ok Olha o que tem ali embaixo Que eu lembro que tinha coisa Engrenagem Porra nenhuma Bodega nenhuma Vai lá Seu gostosão Nossa A cara do Kirby Puta que pariu A carinha do Kirby Ali, cara Tô triste Foi pra testar Tá, gente Ufa Pensei que ia ter que voltar tudo Nossa Pensei que ia voltar tudo Cara Que bom É, o que aconteceu? Ah, game over Eu só volto a fase, né? Vai ter que tomar cuidado Vai ter que tomar cuidado Vai ter que tomar cuidado com isso Vou que chupar a costa Cara, da hora que eu fiz essa fase Eu não morri É a segunda vez que eu jogo ela E eu tô morrendo Vai entender É que satisfatório Ah, eu já recuperei minha vida, cara Fica bem engraçado, cara Se o Kirby fosse mais difícil Seria um dos melhores jogos da Nintendo Ainda é, né? Melhores jogos da Nintendo Só que Dá pra entender, né? Se tivesse mais desafio Seria uma doideira Calma, cara Não era pra ser tanto, não Vai, duas vidas É isso O jogo deu duas vidas de graça Nossa E eu quase perco uma Bom, deve estar É Perto do final Raio ou folha? Raio ou folha? A última vez eu fui de folha Eu vou de raio Eu caiu mesmo, bicho? Filha da mãe Filha da mãe Toma Toma Foda-se O jogo de vibrar Bem que podia dar um ataque Cara, será que não tem Nenhum ataque novo isso aqui? É só Choque Que sacanagem Já passou seu morro? Seria triste, hein? Macaque aí Do nada Do nada Eu meti o louco Boa Completando E ó Jogo bom é isso Tá escutando algum alarme De pi, pi, pi Como se fosse eu ser Como se fosse eu ter acabado de acordar Porque o jogo Tem jogo da Nintendo Que acha que eu sou burro Fica Pensando que eu não sei Que tô com pouca vida, né? Os caras pensam que eu tô dormindo Jogando Meu Deus Eu não devia ter entrado nessa fase Sabendo que faltava dois minutos Mas agora que eu entrei Dane-se Acabou Da hora que é opcional Derrotar lá os caras Aqueles caras Tá ligado Nossa, adorei fazer esse vídeo Faz tempo que eu não Faço um vídeo divertido Quer dizer A última vez que eu fiz Foi o The Last Campfire E isso já faz o que? Só um mês Mas o de Splatoon Scrobonauts Nossa Ficaram bem ruim A série Bem, bem sem graça Mas o de Splatoon Não ficou tão ruim não Mas o de Splatoon Tá uma merda Nem recomendo assistir a do Splatoon 2 Eu recomendo assistir a do Kirby Do primeiro Kirby que eu fiz Mas bom, gente Esse foi o vídeo Eu posso fazer mais uma, né? Pra completar Não, 36 minutos Eu prefiro fazer em 30 em 30 Espero que tenham gostado E a gente se vê Eu não sei porque eu tô nessa tela, né? Tá estragando toda a vibe do jogo Mas é isso A gente se vê Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho